Mas quando eu reconheço, em primeiro lugar, e em segundo lugar eu sei que a culpa foi paga, retira-se o poder culposo da impossibilidade ou da escravidão. Quando eu digo está pago, foi pago, a redenção foi feita, ter telestais, está consumado, você está liberto, Cristo pagou, aí a minha relação com aquilo já não é mais uma relação de culpa. Passa a ser uma relação de saúde ou de doença, mas não é mais de culpa. Pode ser doença. É, mas passa a ser, sendo ou não sendo, passa a ser. Porque eu sou doente, por isso, quando se diz a tua fé te salvou ou a tua fé te curou no Evangelho, se está falando sempre de cura, porque salvação e cura são sinônimos. Ah, tá. Então, aí deixa de ser, uma vez que houve a redenção, o pecado, a culpa foi removida, ficou apenas a condição para ser tratada. Mas já não mais com o peso culposo da dependência ou da condição. Tira-se a culpa, inicia-se a libertação. É. Porque aí o indivíduo pode tratar com o fenômeno, sem ser com base no crédito do céu ou na punição do inferno. Ele pode tratar do fenômeno sem ser na presença de Satanás. Ele pode tratar do fenômeno sem ser olhando no final para um algoz. dizendo, se eu não conseguir até o fim, eu vou ser decapitado naquela guilhotina ali. Porque é isso que o pessoal não entendeu. Quanto mais culpa, mais pecado. É o que Paulo ensina aos romanos e aos gálatas, em todo lugar. Quanto menos culpa, menos pecado. De modo que aonde não há lei, não há pecado. E o que o evangelho faz? A lei é real. Mas ela tira a condenação da lei de cima de você. Em Cristo Jesus eu sou livre da condenação da lei. A lei é real. A lei mostra como eu sou doente e enfermo na minha carne. Só que a lei prometia que para essa enfermidade haveria uma punição. Aí vem Cristo, tira a punição e me deixa livre para tratar da minha condição. Ai, ai, ai. Fantástico, fantástico. E aí uma vez que eu trato da minha condição já me sabendo perdoado. Isso. Eu não tenho mais a compulsão transgressiva que nasce da culpa. Porque eu já estou perdoado. Portanto, a culpa perde o seu poder compulsivo. De bombear. A culpa é o coração do pecado em mim. Olha isso. Isso foi parado, foi estancado. O fluxo sanguíneo de angústia culposa para de irrigar o meu ser. E eu vou ficando cada vez mais livre para lidar exclusivamente com a minha condição. Para me entender. Entender meu pai, entender minha mãe, me entender em relação a meu pai, minha mãe, me entender em relação ao mundo. Me entender em relação aos meus traumas. Me entender em relação às minhas propensões. Sejam elas genéticas, sejam elas psíquicas, sejam elas espirituais. Eu começo, mas isso já não tem nada a ver com se eu conseguir eu vou para o céu, se eu não conseguir eu vou para o inferno. Eu já consegui, eu já estou sentado nos lugares celestiais em Cristo. Eu estou livre e em paz para me ver, para me tratar, para me melhorar. Sem medo, sem angústia nenhuma. E isto é que é a boa nova. A grande boa nova é essa. Não é nenhuma magia. É a grande psicologia perene. Que deixa você sem tormentos para tratar da sua condição na presença de Deus e da vida. Agora, desculpa meu irmão, eu não sinto que tem qualquer coisa mais fantástica do que isso. É o que você tem dito nessas semanas agora. E quem é que vai perdoar os teus pecados? Cara, isso é maravilhoso. E ontem eu perdi a quantidade de falar para ela. Eu estava num contexto que eu tinha que ter lembrado disso e eu me esqueci. Quem é que vai perdoar os teus pecados? Porque elabora, né? É, é. Aí vem com tudo, né? E quem é que vai? E quem é? No fim e aí? Que coisa genial. E quem é que vai perdoar os teus pecados?